Bom dia meu irmão e minha irmã, que alegria estarmos juntos, são exatamente 4 horas da manhã, eu quero saudar todos vocês, quero desde já saudar o Tiago que está aqui, bom Tiago, bom dia Frei. Meus queridos, eu quero saudar com muita alegria todos vocês e dizer que nós estamos dando início agora, neste momento, a quaresma da igreja 2023. Olha que benção, mais uma quaresma em nossas vidas, mais uma quaresma em que nós iniciamos e louvado seja Deus porque você já está aqui conosco. Quanta gente já está aqui, quanta gente pontual, aliás isso é muito bom você começar a entender isto, a pontualidade. Nós vamos começar sempre 10 para as 4. 10 para as 4 a gente já começa e 4 horas vamos começar a oração do Santo Rosário. 10 para as 4 começamos a oração de invocação aos santos anjos. Eu quero saudar todos que estão nos acompanhando. Você que nos acompanha pelo Instagram, já são mais de 10 mil pessoas conosco pelo Instagram. Quero acolher você que está conosco pelo Facebook, mais de 4 mil pessoas. Eu quero acolher você que nos acompanha pelo canal do YouTube. Já são mais de 60 mil pessoas. Nós já somos mais de 76 mil pessoas, 4 horas da manhã na presença do Senhor. Eu quero saudar todos que estão acompanhando pela TV Canção Nova. Que alegria. Você que está pela TV Canção Nova nos acompanhando. Seja bem-vindo. Eu peço desde já, você que está na televisão, não fique só na televisão, porque se você está só na TV, a gente não sabe que você está aqui. Então, a forma que você mostra que você está aqui com a gente é ligando o seu celular. Então, ligue o seu celular. Nem que você só deixe ligado. Deixa no canal do YouTube, deixa no Instagram ou deixa no Facebook. Deixem alguma coisa para que a gente saiba que você está aqui. Então, eu quero saudar você que está nos acompanhando pela TV Canção Nova. Eu quero saudar você que está me acompanhando pelas rádios da TV Canção Nova. Tem gente que vai só escutar o Santo Rosário. A mesma coisa peço para você. Você que pode ligar seu celular, liga só para você mostrar sua presença aqui. Da mesma forma, você que está acompanhando essa live com mais de uma pessoa na sua casa. Cada um já liga o seu celular também. Mostrem que vocês estão aqui para a gente saber com quem que a gente está rezando. Qual é o número de pessoas que está conosco? Isso é muito bom. Isso fortalece a nossa oração. Damos início à quaresma da igreja, dois mil e vinte e três. Se tem alguém ainda deitado, por favor, você não vai fazer uma quaresma deitado. Não. Então, já sai dessa tua coberta. Já sai dessa tua cama. Sai daí. Isso. Levanta, porque você acordou para rezar. Acordando para rezar, Deus tem muito para fazer em você. Então, você que ainda está deitadinho aí, desperta. Vai passar uma água no seu rosto. Eu peço para você não deite. Não deite. Você acordou para rezar. Você acordou para fazer penitência. Aconselho você que está com muito sono a andar pela sua casa. Ah, fica andando. Vai rezando. Vai rezando, andando até você despertar. Até você despertar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tantas pessoas que estão aqui. Já somos quase cem mil pessoas, minha gente. Já somos quase cem mil pessoas. Obrigado, Jesus, por cada pessoa. Estamos aqui reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos usar muito este livro aqui, tá? Então, quem tem o itinerário Quaresmal 2023, pegue o seu livro, tá? Você que não tem vai poder acompanhar? Vai. Mas quem tem vai ser muito melhor. A gente vai usar esse livro o tempo todo durante o Rosário. Então, você pode abrir o seu livro. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que, na página 12, você pode colocar os seus pedidos de oração. Aqui é o seguinte, você vê que tem pouco espaço para os pedidos de oração. Então, não é para você colocar todos os seus pedidos. Aqui é para você colocar aqueles mais importantes. Aqui é para você colocar aqueles mais urgentes. Então, você vai colocar o pedido de oração da graça do emprego, a graça da cura, aquela aposentadoria que precisa sair, aquele processo na justiça que precisa ser resolvido. Então, você vai colocar aí o seu pedido de oração. E veja que aí, meus queridos, vocês têm como colocar a data do pedido. Então, você vai colocar dia 22 de fevereiro de 2023. Porque depois tem a data da graça alcançada. E eu já quero dizer a você que muita gente vai receber a graça ainda nesses 40 dias. Escuta o que o Freire já está dizendo. Eu já estou proclamando para a sua vida. Você que se propôs a fazer esses 40 dias de oração, você não ficará sem ser atendido. Deus vai ouvir você. Deus já ouviu o teu clamor. Deus já sabe todos os pedidos que estão no teu coração. E se for da vontade dele, ele vai realizar. Por isso, eu peço, se você já fez, coloca aí os teus pedidos. Página 12, você vai colocar os teus pedidos de oração. Ah, Freire, eu não comprei esse livro. Então, anota no papel. Anota no papel. Seu pedido de oração e a data do pedido. Porque depois você vai ver que você vai ter que riscar isso. Depois você vai ver que você vai colocar a data da graça alcançada. Amém? Eu declaro que durante esta quaresma você vai receber a graça. Você pode já tomar posse. Você que está rezando por um filho, você que está rezando por um marido, você que está rezando pela esposa, você que está rezando pela família, muita gente rezando pelo casamento, muita gente rezando por situações impossíveis. Peça a sua graça. Amém? Ah, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor vai realizar muitas obras. Muitas obras. Nós queremos colocar as nossas intenções para este rosário. Amado irmão e amada irmã, eu quero colocar, enquanto eu faço as minhas intenções, as nossas intenções conjuntas, você também pode fazer as suas intenções. Quero rezar este rosário de hoje, toda essa quaresma, pela igreja, pelo Papa, pelos nossos bispos, sacerdotes. Eu, diante de Jesus, eu quero colocar algo que para nós, os freis, tem sido uma batalha muito grande. Vocês sabem que a gente, há mais de quatro anos, queremos construir um convento e até hoje, a gente não conseguiu começar. A gente não conseguiu começar por causa que precisa de liberações, disso, daquilo, é documento, é documento que não acaba, o sítio nosso está no lugar do, onde tem bastante verde, essas coisas, é tão difícil. mas eu quero pedir a Jesus que destrave isto. Então, eu quero colocar e vocês vão me ver colocando aqui durante os quarenta dias para a gente rezar pelos, por esse convento que precisa sair, porque as vocações estão chegando. As vocações estão chegando e não temos mais onde colocar. Quero rezar. Você também pode rezar na página quinze do nosso livro, você tem aí o grupo dos setenta e dois. Louvado seja Deus por você que fez o seu grupo no WhatsApp com setenta e duas pessoas. Tem gente que passou das setenta e duas, tem gente que está quase chegando às setenta e duas, mas reze pelo seu grupo dos setenta e dois. Eu aproveito e rezo por todos os que são inscritos nas nossas redes sociais. Por você que é inscrito nas nossas redes sociais? Pelo Instagram, Facebook, canal do YouTube. Eu quero rezar pelos países que estão em guerra. Quantas pessoas sofrendo, Senhor. Eu rezo pelas pessoas que estão sofrendo com catástrofes naturais. Há pouco tempo, tantas pessoas no litoral norte, no litoral de São Paulo. Ó Deus, tem de misericórdia. Rezamos pelas almas do purgatório. E eu quero rezar por todos que de alguma forma ou de outra vão rezar esta quaresma conosco. Senhor, eu coloco cada pessoa, eu coloco cada pessoa que vai rezar esta quaresma conosco, uma a uma. Aquelas que farão tudo, aquelas que farão um dia só, aquelas que vão chegar aqui. Senhor, eu coloco cada pessoa, eu já entrego cada pessoa que o Senhor realize obras. Se prepare, meu irmão e minha irmã. Se prepare. Você já colocou os teus pedidos, eu tenho certeza. Nós já somos mais de cento e vinte e nove mil pessoas. Obrigado, Senhor. Obrigado. Imagina que a gente está com uns quatro ou cinco estádios de futebol lotado. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Vamos rezar este rosário. lembrando que o rosário é a oração é a oração que nós vamos rezar todos os dias na madrugada. É a oração que Nossa Senhora pediu para nós. O rosário pode acabar com a guerra. Nossa Senhora de Fátima tinha dito. Nossa Senhora tem pedido para a gente fazer penitência. É por isso que o rosário é às quatro horas da manhã. para algumas pessoas às três horas da manhã. E quantas pessoas eu quero saudar também pessoas de outros países que também estão acompanhando com a gente em outros horários. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus e está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne e na vida eterna Amém você está vendo aí que nós vamos estamos diante do Santíssimo tem a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe gente é com ela que a gente vai ficar esses 40 dias quem já conhece Nossa Senhora de Guadalupe padroeira da América padroeira da América Latina mas hoje já considerada padroeira de toda América eu creio que Nossa Senhora de Guadalupe vai realizar muitas vai derramar muitas bênçãos se prepare se prepare Nossa Senhora de Guadalupe vai interceder por todos nós um Pai Nosso e três Ave Marias em Honra Santíssima Trindade Pai Nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Mais uma vez eu peço a você não fique deitado se você está com muito sono passe uma água no rosto desperta desperta para rezar você que tem o livro itinerário quaresmal você pode abrir na página trinta e dois página trinta e dois primeiro dia da quaresma hoje é quarta-feira de cinzas no primeiro mistério nós contemplamos o anúncio do anjo Gabriel a Virgem Maria e olha aí no primeiro mistério tem sempre uma meditação todos os mistérios vão ter uma meditação para a gente hoje nós vamos meditar sobre a conversão porque é isso que a igreja hoje nos convida quarta-feira de cinzas convertei-vos e crede no evangelho alguns padres vão colocar cinza na cabeça hoje de muitas pessoas e dirão isso convertei-vos e crede no evangelho outros vão dizer lembra-te que as pó e ao pó há de retornar mostrando que também você precisa se converter porque a tua vida é breve e a palavra de segunda segunda coríntios sete quatorze diz segunda coríntios não segunda crônicas se meu povo sobre qual foi invocado meu nome se humilhar e se procurar minha face para orar se renunciar ao seu mau procedimento escutarei do alto do céu e sararei sua terra oh meu Deus glória a Deus eu vou repetir eu vou repetir escuta isso se meu povo sobre o qual foi invocado meu nome se humilhar se procurar minha face para orar você está procurando a face de Deus para rezar agora se renunciar ao seu mau procedimento escutarei do alto do céu e sanarei sua terra se a gente rezar durante esse tempo se a gente buscar a face de Deus neste tempo Deus vai sarar sua família Deus vai sarar o nosso Brasil Deus vai sarar o nosso mundo creia creia que quando um povo se humilha quando um povo reza você pode dizer mas freio eu não acredito nisso você precisa acreditar lembra do povo de Nínive o povo de Nínive Deus iria destruir aquela cidade mas porque aquele povo se humilhou porque aquele povo renunciou ao seu mau procedimento Deus interviu naquela cidade Deus impediu que o mal acontecesse naquela cidade você pode orar você pode se humilhar pela sua família você pode se humilhar pela sua nação você pode se humilhar nós estamos aqui olha que lindo mais de cento e quarenta mil pessoas se humilhando na presença do Senhor Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, erdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no segundo mistério gozoso, nós contemplamos a visitação de Nossa Senhora, a sua prima, Santa Isabel. Página 32 Se voltardes para o Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia. Diante daqueles que o levaram para o cativeiro e voltarão à sua terra, Pois o Senhor Deus é generoso e misericordioso e não desviará os olhos de vós, se voltardes para ele. Olha que lindo, minha gente. Se voltardes para o Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia. Ele não desviará os olhos de nós, se voltarmos para ele. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério, gozoso, nós contemplamos o nascimento do menino Jesus em Belém. Página 33 Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno. A devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Gente, olha que palavra forte. Mortificação. A vida do cristão é mortificação. Não é depravação. Não é o que vimos nesse carnaval. E o que vimos no carnaval é o que tem acontecido no dia a dia das pessoas. A diferença é que o carnaval se torna algo, todo mundo reunido, todo mundo junto, todo mundo extravasando junto, mas quantas pessoas já não estão mais mortificando. Mortificai, pois, os vossos membros no que há de terreno. E veja, então, Jesus está pedindo, a palavra de Deus está pedindo, modificar os membros, modificar os olhos, modificar suas mãos, modificar todo o seu corpo. Modificar a devassidão, modificar a impureza, a impureza dos olhos, a impureza dos pensamentos, a impureza do que ouvimos, do que assistimos, as paixões, os maus desejos. Deus, a cobiça, dá-nos essa graça, Senhor. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério gozoso nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. Olha o apelo de Deus para nós, minha gente. Arrependei-vos, portanto, convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério gozoso, nós contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Página 33. Pedro lhes respondeu. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a reemissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha isso que lindo, gente, se você se arrepender. Você vai receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado na pessoa que se arrepende dos seus pecados. Você está ouvindo o Frei falar de arrependimento? Este momento é agora. Nós estamos diante de Jesus. Este momento é agora. É agora para você se colocar na presença dele arrependido. Falar, Deus, eu não quero mais levar a vida que eu estou levando. Senhor, eu quero me arrepender. Eu quero me arrepender dos meus pecados. E nenhum de nós aqui pode dizer que não tem pecado. Todos precisamos de conversão. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Vamos rezar agora o nosso Terço Luminoso. O sentimento que me vem no coração é que Jesus está muito feliz porque você está aqui. Jesus está muito feliz porque você está aqui. Porque você se determinou a acordar. Porque você se determinou. É como se Deus estivesse dizendo, olha, vou recompensar a todos vocês. Vou retribuir com toda sorte de bênçãos para a sua vida e para a sua família. Tudo que você está fazendo aqui, nada será em vão. Nada será em vão. Jesus vai retribuir. Amado irmão e amada irmã, eu quero convidar você já ir pegando água. Você que tem vela, água, freio e daqui a pouco vai abençoar. Nós já somos mais de 153 mil pessoas. 4 e 38 da manhã. E eu quero convidar você a... A gente, neste momento já, a gente compartilhar essa live. Agora você vai compartilhar com os contatos que você ainda não falou direito. Então joga nos contatos, joga nos seus grupos de WhatsApp. Eu sei que você já tem um grupo do 72, mas agora você vai jogar em outros grupos. Você vai jogar em outros grupos. Agora você vai chamar pessoas que Deus colocar no seu coração. O seu trabalho agora é só jogar link, tá bom? Então agora, todo mundo jogando link. Pega o link dessa transmissão e lança para o máximo de pessoas que você puder. Vamos convidar o máximo de pessoas para estarem conosco. E neste primeiro mistério luminoso nós contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ah, como o Senhor vai ficar feliz nessa quaresma, com tantas pessoas que vão voltar para ele. O céu vai se alegrar. O céu se alegra por um pecador que se converte. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Enquanto a gente reza, você vai compartilhando esse link, vai compartilhando com mais pessoas. Não tenha medo, não tenha medo. Seu trabalho é só compartilhar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no segundo mistério luminoso nós contemplamos o milagre de Jesus nas bodas de Cana. Não vim chamar a conversão os justos, mas sim os pecadores. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério luminoso nós contemplamos o anúncio do reino e o convite à conversão. Rejeitai, pois, toda impureza e todo vestígio de malícia e recebei com mansidão a palavra em vós semeada que pode salvar as vossas almas. Olha que lindo isso. A palavra de Deus, ela pode salvar a nossa alma. É preciso rejeitar a impureza. É preciso rejeitar a malícia. E é preciso receber a palavra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quarto mistério luminoso, nós contemplamos a transfiguração de Jesus. Desde então Jesus começou a pregar, fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Fazer e penitência. Veja, da onde que vem esse fazer e penitência? É a igreja católica que inventou? É o Frei que inventou? Não, foi Jesus. Fazer e penitência é uma ordem de Jesus. Você está acordado às quatro horas da manhã fazendo o que Jesus pediu para você fazer. Penitência. Veja, que antes de Nossa Senhora pedir, era a pedido de Jesus. Nossa Senhora sempre repete os pedidos do Filho. Não tem nada de novo. Estamos fazendo penitência. O que a minha carne gostaria agora é de estar dormindo e descansando. Eu teria mais duas horas de sono. Ou três horas de sono. Mas aqui estamos fazendo penitência. Porque Jesus pediu. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério luminoso nós contemplamos a instituição da Eucaristia. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Fazei penitência e crede no Evangelho. Senhor, nós queremos. Nós queremos fazer penitência porque o Senhor pediu. E nós queremos crer em todas as palavras do Evangelho. Todas. E que nesta quaresma cada palavra entre como fogo na nossa alma. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quero convidar você a ficar de pé. Fique de pé. Diante de Jesus Estamos diante do Senhor Amém. Estamos diante de Jesus Amém. Amém. Deixa Deus sonhar em ti Deixa, deixa Deus sonhar em ti Não tenhas medo É Deus É Deus quem te segura É Deus quem te segura Deixa Deus sonhar em ti Deixa, deixa Deus sonhar em ti Não tenhas medo Não tenhas medo É Deus quem te segura Verás um caminho difícil demais Verás tempestades Verás tempestades Que te assustarão Mas quando o sonho é de Deus Ninguém destruirá Se Ele prometeu Também cumprirá Tenha paciência Tenha paciência E saiba esperar O melhor de Deus virá O melhor de Deus virá O melhor de Deus virá na sua vida Segue além 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 num momento tão difícil na sua vida mas Deus continua sonhando com você ele não disse que a vida nesta terra seria fácil ele nos disse no mundo vocês terão aflições mas coragem coragem porque eu venci o mundo coragem porque eu venci o mundo e você está aqui conosco rezando com uma multidão de pessoas, nós somos agora mais de 160 mil pessoas você está junto com outros irmãos convido você a ficar de pé Deus tem sonhos pra você Deus tem sonhos pra sua família Deus tem sonhos pra sua casa ah se eu pudesse pedir pra você agora eu dizia eu diria pega na mão da pessoa que está do seu lado e talvez você esteja com pessoas aí na tua casa então você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado mas se você estiver sozinho é como se a gente pudesse segurar as mãos uns dos outros agora deixa Deus sonhar em você deixa Deus sonhar em você deixa Deus sonhar em ti Deixa, deixa Deus sonhar em ti Não tenhas medo, não tenhas medo É Deus quem te segura Verás um caminho difícil demais Verás tempestades que te assustarão Mas quando o sonho é de Deus Ninguém destruirá Escuta isso Se Ele prometeu Também cumprirá Tenha paciência E saiba esperar O melhor de Deus virá Segue além Segue além Segue além Segue além Segue além Segue além E vamos rezar agora o terço doloroso Eu quero abençoar a sua água Apresenta aí a sua água Se você quiser também a sua vela Senhor eu peço agora que o Senhor abençoe estas águas Eu peço que agora o Senhor abençoe estas velas Abençoe este fogo Que esta água seja abençoada Santificada e exorcizada Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Enquanto a gente rezar este terço Todo ele Você vai aspergindo a sua casa Aonde Deus te inspirar Eu sinto que Deus quer limpar a sua casa já Sua casa que Olha o Senhor me mostra até Que neste carnaval A tua casa foi Um lugar de bebedeira Neste carnaval A sua casa A casa de muita gente Não de todos Mas a casa de muita gente Foi um lugar onde reinou o pecado E as vezes você não queria isso As vezes você não queria Mas teu marido bebeu Teu filho bebeu E não só bebeu Mas falou palavras indecentes Piadas indecentes Conversas sujas Programas errados Programas de TV Músicas profanas Então eu sinto que Durante este terço todo Você vai pegar esta água E você vai aspergir Na sua casa O Senhor me coloca agora Que eu tenho que até abençoar de novo Que tem gente que nem teve tempo De pegar água Você acabou de pegar e fala Frei abençoa a água de novo Abençoa a senhora esta água Em nome do pai E do filho E do Espírito Santo Amém Você entendeu Durante todo este terço Jesus quer purificar a tua casa Porque agora Porque agora durante 40 dias Esta casa é um ambiente de oração E neste primeiro mistério doloroso Nós contemplamos A agonia de Jesus no orto Das oliveiras Página 33 do nosso livro O freio abençoa a vela também Porque caso você queira andar com a sua vela Você também pode andar Com a água benta Abençoando E com o fogo santo Página 33 Por isso agora ainda Oráculo do Senhor Voltai a mim de todo o vosso coração Com jejum Lágrimas E gemidos de luto Olha como é que Deus quer que a gente vá Para ele esta quaresma Com jejum De todo o coração Com lágrimas Com gemidos de luto Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no segundo mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de Jesus Cristo. Lembrando que a gente está usando o livro Itinerário Quaresmal, estamos na página 34. Neste segundo mistério, nesta página 34, a palavra de Deus nos diz. Eu repreendo e castigo aqueles que amam. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Veja, se Deus nos ama, Deus te ama tanto, que ele repreende, ele castiga. Assim como o pai, um pai e uma mãe, quando ama, repreende e castiga para o filho aprender. Reanima, pois, o teu zelo, filho. Arrependa-te. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu sinto que enquanto você anda na tua casa, abençoando com água benta, muitos demônios estão saindo. Eu vejo, de fato, uma limpeza espiritual acontecendo na tua casa. O diabo está furioso porque você se decidiu a fazer essa quaresma. Porque você se decidiu a fazer esses 40 dias de oração. Mas não tenha medo. Você vai sair vencedor desta. Você vai sair vencedor desta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério doloroso nós contemplamos a coroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se alguém for surpreendido numa falta, vós que sois animados pelo Espírito, admoestai-o em espírito de mansidão e tende cuidado de ti mesmo para que não caias também em tentação. Olha que interessante. Se a gente ver alguém caindo em alguma falta, a gente tem que corrigir essa pessoa. Irmão, você caiu. Irmão, você precisa se arrepender. Mas a gente mesmo tem que tomar cuidado também. Não é que a gente está corrigindo o outro que a gente está salvo. A gente também tem que tomar cuidado da nossa alma. Tomar cuidado de ti mesmo para que não caias também em tentação. Porque às vezes queremos cuidar do outro e não cuidamos da gente. Às vezes estamos preocupados que o diabo está pegando a vida de alguém, mas o diabo também está pegando a nossa. A vida do outro através de um pecado, a nossa vida através de um outro pecado. É preciso querer cuidar da alma do outro, mas também precisa cuidar da sua. E é por isso que você está aqui. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Não para não de andar sobre a sua casa, abençoando, abençoando a sua casa. Se você encontrar alguém pelo caminho, abençoa essa pessoa também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a cruz para o Calvário. Página 34 Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, convida agora a todos os homens de todos os lugares a se arrependerem. Irmão, irmão, talvez um tempo ou outro você viveu na ignorância. Viveu no erro porque não tinha conhecimento. Eu quero dizer a você que durante esses 40 dias, Deus vai te tirar de toda falta de conhecimento, de toda ignorância. Abre o teu coração. E à medida que você for caminhando conosco, Deus vai te falando, Deus vai abrindo caminhos, Deus vai dando luz para você, vai dando entendimento para você. Tem gente que vai fazer na experiência. Nossa, mas eu não sabia que isso não podia fazer. Nossa, mas eu não sabia que isso era errado. Pois é, Deus vai durante esses 40 dias dar para você entendimento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nunca se esqueça, o que é rosário? Enquanto a gente reza o mistério, a tua cabeça tem que ficar pensando no quê? A tua cabeça tem que ficar pensando, por exemplo, agora nós estamos contemplando Jesus carregando a cruz para o Calvário. Então o que você pensa? Você pensa nisso, tá? Não é para ficar pensando em outra coisa. É para pensar nisso. Então todo mistério que a gente contempla, durante as 10 Avemarias, você pensa no mistério contemplado. Agora é Jesus carregando a cruz. Então pensa nisso. Isso é rosário. Não é para a nossa cabeça ficar voando. Claro, de vez em quando ela vai voar, de vez em quando ela vai pensar em outra coisa, não tem problema. Mas sempre tenta trazer ela para o mistério. Agora é pensar em Jesus carregando a cruz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério, doloroso, nós contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. Convertei-vos, renunciai a todas as vossas faltas, que não haja mais em vós o mal que vos faça cair. Vamos neste momento, se você pode agora ajoelhe-se, ajoelhe-se e diante de Jesus, peça perdão dos seus pecados. Pecado da fofoca, da mentira, do julgamento, das mágoas no coração, da falta de paciência, da falta de oração, falta de amor com as pessoas. Por não ter sido fiel aos teus deveres como pai, como mãe, como esposo, como esposa. Como sacerdote, eu quero louvar a Deus por todos os sacerdotes que estão nos acompanhando agora. Obrigado, Padre, por estar aqui conosco. Quantos sacerdotes estão aqui. É muito bom ter o Senhor aqui conosco rezando. Saiba que Deus também quer avivar o seu ministério. O Senhor quer levar você a outros patamares, a outras dimensões que o Senhor nunca chegou. Louvamos a Deus por tantos religiosos, religiosas que estão acompanhando este momento. Deus quer levar você, religioso, religiosa, a um grau de intimidade com Deus muito maior do que o que você chegou até agora. Peça perdão. Peça perdão dos seus pecados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Glória a Deus, nós vamos rezar nosso último terço, o terço glorioso. Quanta vitória Deus tem derramado na sua vida, irmão e irmã. Toma posse, hoje é só o primeiro dia. Olha quanta bênção, nós somos agora mais de 171 mil pessoas. Eu quero que você agora, diante de Jesus, faça o propósito. Eu sei que você já fez esse propósito, mas faça de novo. Fala, Jesus, eu quero fazer esses 40 dias de oração. Faz um propósito com Deus agora para que você não desanime no meio do caminho. Gente, a gente vai ficar cansado. Isso é normal, vamos ficar cansados. Vai chegar uma hora que a gente vai falar, poxa, parece que vai demorar acabar esses 40 dias e as batalhas vão chegar. Não pensam que vão ser 40 dias fáceis. Você vai viver 40 dias de batalha, você vai viver 40 dias de tentação, você vai viver 40 dias de cansaço, mas você vai receber muita vitória se você perseverar até o final. Então, você faz um compromisso agora de não desistir, de não desanimar, de fazer os 40 dias. Você que está vendo aqui, você entrou, você nem sabia, você só viu uma live com muita gente e entrou. Então, faça conosco os 40 dias. Não vamos brincar essa quaresma, vamos fazer a melhor quaresma da nossa vida. E também peço a todos, pontualidade. Sem esse negócio. Para Deus, a gente tem que fazer a coisa bem feita. Então, é 4 horas da manhã, é 4 horas da manhã. Não é 4 e 10, não é 4 e 20, não é 4 e meia. Não, não. Faça o propósito. 4 horas da manhã, em ponto, eu estarei. A gente vai começar a live sempre 10 para as 4. Seja pontual, faça o melhor. Você vai ter que se organizar na sua vida, organiza a sua vida, organiza, organize-se. Durma o mais cedo que você puder. Para que você faça os 40 dias. Aqueles que precisarem descansar um pouquinho. Às vezes você vai ter durante o dia, alguma hora para você descansar um pouquinho. Não tem problema. Pode cochilar um pouquinho. Pode dormir 40 minutos, uma hora, uma hora e meia. Cada um conhece a si mesmo. Cada um tem que fazer o que sente que o corpo também precisa. Para fazer melhor, para rezar melhor essa quaresma. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado porque é uma multidão. E quem que vai receber? A sua família. Você mesmo. O nosso Brasil. Já começou a receber o poder desta oração. Amém, Jesus. E neste primeiro mistério, glorioso, nós contemplamos a ressurreição de Jesus. Página 34. Despertai, como convém, e não pequeis, porque alguns vivem na total ignorância de Deus, para a vergonha vossa o digo. Despertai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Página 34 Convertei-vos às minhas admoestações. Espalharei sobre vós o meu espírito e vos ensinarei minhas palavras. Amém. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Página 34. Agora, porém, deixai de lado todas estas coisas. Olha o que a Bíblia pede para a gente deixar de lado. Ira, animosidade, maledicência, maldade. Palavras torpes da vossa boca. Nem vos enganeis uns aos outros. Vós despistes do homem velho com os seus vícios. Olha, minha gente, deixar de lado estas coisas. A ira, quando você fica muito nervoso. Tem gente aí que está muito estressado, muito impaciente. Para com isso. Converte-se. Segure-se. Controle. Controle essa ira. Maledicência. Usando da tua boca para falar mal das pessoas. Para com isso. Palavras torpes da vossa boca. Que nessa quaresma a gente possa se converter na nossa língua. Falar menos. Parar de falar da vida do outro. Se você não pode falar bem do outro, então fique quieto. A gente precisa se converter. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério glorioso nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu. Nós estamos hoje aqui com a Virgem de Guadalupe. Esta Virgem Maria que foi assunta ao céu. Página 34 O Senhor não retarda o cumprimento da sua promessa, como alguns pensam, mas usa de paciência para conosco. Não quer que alguém pereça, ao contrário, quer que todos se arrependam. O Senhor tem sido paciente com você. O Senhor quer que você se arrependa. O Senhor me coloca, inclusive, que algumas pessoas quase morreram esses dias. Você passou por um acidente. Você quase ia passar por um acidente. Nesse feriado de carnaval. Ou até nesses 15 dias. Coisa recente. Você quase passou pela morte. Você viu a morte. Essa é a palavra. Você viu a morte. O Senhor te salvou. Mas escuta o que eu estou te dizendo. Ele salvou você. Porque ainda você não se converteu o suficiente para entrar no céu. Você precisa, você tem que entender que essa foi uma segunda chance que Deus te deu. Ele teve paciência com você. Você não estava pronto para morrer. E você está aqui nesses 40 dias porque agora você vai se preparar. Você não pode mais brincar com a sua vida. Vamos todos hoje receber uma cinza na cabeça. E o Padre vai dizer. Lembra-te que és pó e ao pó há de retornar. A gente tem que lembrar que a gente vai morrer. E a melhor coisa que você está fazendo é o que você está fazendo agora. Rezando. Porque às vezes a gente dá atenção a tantas coisas. E não rezamos. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério glorioso, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu. Se você pode agora se ajoelhe, vamos rezar este mistério ajoelhados, agradecendo a Deus por tudo que ele fez em nós. Minha gente, fica aqui conosco, porque ainda vai ter a bênção do Santíssimo, ainda vai ter a bênção dos objetos e ainda eu vou fazer uma oração de cura pelos enfermos. Todos os dias eu quero fazer uma oração pelos enfermos. Mas eis que uma prova brilhante de amor de Deus por nós, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Sempre depois do Rosário, nós vamos fazer uma oração. Você está aí no seu livro, página 35, está dizendo para você, oração ao fim do Rosário, uma oração ao Espírito Santo. Então nós vamos lá para a página 278. Então você que tem o livro Itinerário Quaresmal, página 278. Nós vamos agora invocar, terminando este Rosário, nós vamos invocar o poderoso Espírito Santo. Preste atenção nesta oração, viva esta oração e o Espírito Santo vai ser derramado sobre nós. Pai Onipotente, Jesus Filho Eterno do Pai, amor infinito do Pai e do Filho, santificai-nos, Santíssima Trindade, Espírito Santo que procedeis do Pai e do Filho, Espírito Divino que sois igual ao Pai e ao Filho, vinde a nós, promessa de Deus Pai, vinde as nossas almas, dom de Deus Altíssimo, vinde a nossas almas, raio de luz celestial, vinde a nossas almas, autor de todo bem, vinde a nossas almas, fogo abrasador, vinde a nossas almas, caridade ardente, vinde a nossas almas, unção espiritual, vinde a nossas almas, Espírito de fé, esperança e caridade, vinde a nossas almas, Espírito de sabedoria e entendimento, vinde a nossas almas, Espírito de conselho e fortaleza, vinde a nossas almas, Espírito de ciência e piedade, vinde a nossas almas, Espírito de temor do Senhor, vinde a nossas almas, Espírito de paciência e longa amenidade, vinde a nossas almas, Espírito de bondade e misericórdia, vinde a nossas almas, Espírito de fidelidade e verdade, vinde a nossas almas, Espírito de santidade e justiça, vinde a nossas almas, Espírito de graça e oração, vinde a nossas almas, Espírito de paz e doçura, Espírito de modéstia e inocência, Espírito consolador e santificador, Espírito que governais a igreja, Espírito que encheis o universo, Espírito de doação dos filhos de Deus, Espírito Santo, Vim de renovar a face da terra, Espírito Santo, derramai as vossas luzes em nossas mentes, Espírito Santo, gravai as vossas leis em nossos corações, Espírito Santo, abrazai-nos no fogo do vosso amor, Espírito Santo, abri-nos o tesouro de vossas graças, Espírito Santo, ensinai-nos a orar como se deve, Espírito Santo, iluminai-nos com as vossas inspirações celestiais, Espírito Santo, guiai-nos pelo caminho da salvação, Espírito Santo, concedei-nos a única ciência necessária, Espírito Santo, inspirai-nos a prática do bem, Espírito Santo, dai-nos o mérito das virtudes, Espírito Santo, fazei que perceberemos na justiça, Espírito Santo, sede vós mesmo a nossa recompensa, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso divino amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra, oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que pelo mesmo Espírito conheçamos o que é reto, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor, amém. Gente, que benção. Você está cheio do Espírito Santo agora. Você pode voltar no seu livro na página 35, página 35. Nós somos agora mais de 177 mil pessoas. Olha que benção. Já no primeiro dia, somos quase 200 mil pessoas. Você que está na Canção Nova, tem mais de 7 mil pessoas acompanhando no canal do YouTube da TV Canção Nova, e muita gente acompanhando pela TV e pela rádio. Toda vez a Canção Nova, ela sai do ar, do Rosário aqui, às 5 e 57 da manhã, tá? Por que eu estou falando isso para você? Porque a gente sempre fala uma coisinha depois, canta uma musiquinha depois, não vamos demorar muito mais, mas sempre tem uma coisinha ou outra depois. Então, caso você não queira perder esse um pouquinho desse depois, então você precisa migrar para o meu canal do YouTube, Freigilson barra Som do Monte, tá? E você que está na TV, a mesma coisa. 6 e 57 sai do ar, né? E a gente continua aqui falando uma coisinha ou outra, tá bom? Então, se você não quer perder esses momentos finais, é só você migrar, tá certo? Gente, página 35. Propósito do dia. Tomar consciência dos seus pecados e buscar se arrepender de os ter praticado. Esse é o propósito do dia. E como é que vai ser esse propósito na prática? Sempre vai estar anotado no seu livro, tá? O propósito do dia é buscar o sacramento da confissão já no início desta quaresma. Então, qual é o propósito de hoje? A quaresma começou hoje. Nós já iremos, nós já iremos buscar a confissão. Talvez você não vai conseguir hoje, mas então até o final da semana. Por que isso, Frey? Já no começo? Para a gente já limpar a nossa alma, tá? Então, busca a confissão já no início dessa quaresma. No final da quaresma, no meio, a gente vai fazer uma confissão muito melhor. Mas, há por hora, é bom já limpar o coração, tá? Então, você já vai procurar um sacerdote para se confessar no início desta quaresma. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vala de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó, clemente, ó, piedosa, ó, doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Você pode se ajoelhar. O Frei vai dar agora a bênção do Santíssimo, essa bênção poderosa. Depois eu vou dar a bênção dos objetos. E depois eu vou orar pelos enfermos. e depois eu vou dar a bênção. E depois eu vou dar a bênção do Santíssimo, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma